Depois de três dias de atividades, com palestras, exposições, mesas redondas, lançamentos de livros, com a participação de mais de 100 escritores e milhares de estudantes, professores, gestores, familiares e visitantes, a Flict, Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais, teve o seu encerramento realizado nesta quinta-feira, com a entrega da comenda Ubirajara Fidalgo. A honraria recebe o nome do dramaturgo caxiense, que foi ator, produtor, empresário, apresentador de TV e diretor de teatro. Ubirajara Fidalgo também foi um dos fundadores do Teatro Profissional Negro e do Instituto de Pesquisa e Cultura. A comenda Ubirajara Fidalgo é mérito cultural, mérito cultural para que a pessoa possa entender que ela, independente da função que ela exerça, ela exerce cidadania nessa cidade, ela exerce capacidades de mudar e transformar o mundo, de mudar e transformar a nossa cidade. O evento prestou homenagem a 13 personalidades locais que têm serviços de impacto na sociedade caxiense e que colaboraram com suas atividades na divulgação da produção cultural e no engrandecimento de Caxias e da região. Um momento ímpar na minha vida, um aumento da responsabilidade na condição de comunicador no rádio, porque agora comendador de Caxias, né? Quem conhece a minha trajetória sabe que eu venho atuando para a proteção dos direitos de meninas e mulheres e pro de uma igualdade de gênero. Acredito que a comenda Ubirajara Fidalgo nos lembra isso, a sua necessidade de dar espaço e dar voz a pessoas que durante muito tempo foram silenciadas. É com muita alegria, professora Nascélia, e a todos os que ganharam, receberam a medalha, junto com o meu recebido no dia de hoje. A gente estava falando com o Julimar. O quanto é importante, como o Andrade, né? Meu amigo Andrade, que é uma pessoa que eu convivo e conheço, é você ser homenageada em vida, ou homenageada em vida, porque nós sabemos da nossa luta, de onde eu venho. Eu sou filha de um trabalhador rural, um agricultor, e meu pai não teve o prazer de ler, meu pai era analfabeto e morreu analfabeto. Então, por isso, quando eu descer uma medalha dessa, eu estou representando meu pai, a minha mãe. E hoje eu me orgulho de estar aqui também, sendo homenageada nessa belíssima, grandiosa. É uma potência, realmente, que nós estamos tendo já como tradição caxiense. Eu hoje disse isso na entrevista, falando com o Julimar, porque realmente a dimensão que tomou é esta feira. Não tem mais alcance, não são só caxiense que dela participam. Ela está aberta, trazendo a bairra, trazendo o Picar, fazendo a inclusão. Não somente da inclusão social, mas trazendo também pessoas de outros estados para Caxias. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que foi um dos homenageados, destacou a importância da dimensão que a Flict ganhou, e que, além de promover a educação, também reconhece quem colabora com o desenvolvimento do município. E finalizar esse momento, com essa comenda, com essa homenagem, faz ter a certeza de quem está no caminho correto, de quem vai ser cada vez mais e investir, que é educação e investimento, para que a população de Caxias possa, assim de tudo, ter a certeza que nós vamos estar contribuindo para que na história de Caxias possa contar todo esse momento que a educação do nosso município cresceu. Parabéns a todos aqueles que participaram direto e diretamente. Parabéns à população de Caxias. E muito obrigado pelo reconhecimento.